Olá amigos e amigas, toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.